Olhem isso daqui. Coeficiente de competição, alfa 1, 2. Quanto que a espécie 1 interfere na espécie 2? 3. O que eu estou mostrando? Significa que cada indivíduo da espécie 1 consome, seja comida, seja espaço, seja água, três vezes mais do que a espécie 2. Ele é o verde. Cada indivíduo, imaginem da seguinte forma, esse quadrado grande, ele é quanto recurso existe disponível para essas duas espécies. Isso é o que a gente chama de capacidade de suporte. Obviamente, a espécie 1 tem uma capacidade de suporte menor, ou seja, se você pegar esse quadradinho verde, botar um do lado do outro, ocupando o máximo de espaços aqui, você vai ter menos quadrados verdes do que se você botar todos os quadrados azuis um do ladinho do outro, que é a capacidade de suporte do azul. Tá certo? Só recapitulando. O quadrado grande é o quanto de recurso você tem. Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo na prática. Você tem, vamos imaginar assim, uma pessoa de um metro e meio, franzina, que come uma fatia de pizza é o suficiente para ela ficar satisfeita. Enquanto que você tem uma pessoa de dois metros de altura que três fatias de pizza é que deixam ela suficiente, satisfeita. Percebam, se você tem uma pizza gigante de doze pedaços, Para a espécie menor, uma pizza gigante tem a capacidade de suporte de alimentar doze pessoas. Dá doze fatias e cada pessoa come uma fatia. A mesma pizza de doze pedaços para a espécie maior, para o indivíduo maior que come três vezes mais, vai dar para quatro pessoas. Então, a capacidade de suporte da pessoa menor é doze. A capacidade de suporte para a pessoa maior é quatro. Por quê? Doze pedaços de pizza, cada pessoa come três, você pode alimentar quatro pessoas. então vejam que isso daqui, esse quadrado maior, é a pizza de vocês. E cada quadrado desse é uma fatia que é retirada. O que eu estou dizendo aqui é que o recurso, ele é o mesmo. A quantidade de recurso é a mesma. Só que cada uma das espécies, a verde ou a azul, usa mais ou menos recurso para cada indivíduo. A espécie 1, que é a verde, consome três vezes o que a espécie 2 consome. Então, ela compete três vezes mais. O coeficiente de competição dela é três vezes maior. Tá certo? Enquanto que a espécie 2 para a espécie 1 o coeficiente é 1. Nesse caso, vamos imaginar que você possa ter, fazer uma conta rápida, eu possa ter 30 quadrados desse, a minha capacidade de suporte para a espécie 1 é 30. significa que a mesma quantidade de espaço ou de comida me garantiria 90 da espécie 2. Tá certo? Isso é importante de vocês entenderem. Escutem, voltem atrás, escutem de novo, pensem a respeito e se precisar, nas nossas lives a gente discute sobre isso. Tá? Mas é importante que vocês entendam exatamente o conceito de capacidade de suporte. A capacidade de suporte é diferente. Você tem a mesma quantidade de comida, mas ela é utilizada de forma diferente por cada espécie. Você tem uma espécie maior, você tem uma espécie menor, você tem uma espécie que digere mais, então assim, ela consome mais vezes e assim por diante. Tá certo? Isso vale para tudo. Isso vale para espaço, isso vale para água, isso vale para comida. Beleza? Nosso último slide também é muito importante. Esse é o último slide da aula de competição. O que ele mostra para nós? Nós vamos discutir alguns pontos importantes sobre o conceito de competição e, por exemplo, de predação. durante muitos anos, o conceito de competição foi tido como o, não o conceito, mas a competição foi tido como o principal fator determinante de uma estrutura de comunidade. hoje em dia, hoje em dia, já se sabe que tanto a predação como, inclusive, os, as relações harmônicas são muito importantes dentro do processo de definição de uma estrutura de comunidade. Então, competição é importante? É. mas existe uma série de coisas e eu vou discutir isso com vocês agora, que enfraquecem o efeito da competição na estruturação. Querem ver só? Heterogeneidade ambiental. O que acontece é o seguinte, pensem da seguinte forma, você tem uma área natural e dentro dessa área, vamos pensar dentro de um parque, um parque nacional. dentro desse parque nacional, você tem uma área de mata, uma área de campo, uma área de rocha e assim por diante. Dentro da, você tem vários tipos de mato e assim, então, você tem o que a gente chama de heterogeneidade ambiental. Você tem ambientes diferentes dentro da sua, do seu parque. O que que isso causa? Uma espécie. Vamos pegar, eu mostrei para vocês lá no começo, o cachorro do mato e o cachorro do campo. O que que eles recebem esse nome? Porque, obviamente, um gosta mais de viver no mato e o outro gosta mais de viver no campo. Por isso, as diferenças dos nomes já está dito. Agora, o cachorro do mato também vive no campo e o cachorro do campo também vive no mato. Só que, quando o cachorro do mato está no mato, ele tem um alfa maior, ele tem uma capacidade de competição maior. Quando ele está lá no campo, ele tem uma capacidade menor. Então, vejam, dentro de um mesmo parque, dentro de uma mesma unidade de conservação, você tem o cachorro do mato sendo muito forte competidor no mato e o cachorro do campo sendo muito forte competidor no campo. Só que, quando eles vão para o outro lado, eles ainda conseguem viver, mas eles não conseguem excluir totalmente uma espécie da outra porque um é forte num lugar e o outro é forte no outro. Deu para entender? Da mesma forma, com o clima, se você tem uma espécie que prefere viver no calor, mas ela também vive no frio, e uma que prefere viver no frio, mas também vive no calor, quando ela está no calor, essa segunda, ela não consegue competir da mesma forma e, com isso, o alfa geral dela diminui. então, a heterogeneidade ambiental faz com que um alfa que poderia ser muito forte seja diminuído. Isso é importante que a gente entenda. Tá certo? Pensem um pouco sobre isso, se precisar, obviamente, a gente explica um pouco melhor ou de uma outra forma nos nossos encontros. Tá bom? outro conceito que diminui a questão da competição. Frequência de impactos. Olha que legal. Você tem uma espécie muito forte competidora. Ela tem um alfa muito alto. Só que quando por exemplo tem um incêndio que é um impacto mata vários dos indivíduos dela. E aí outras espécies que tem um alfa tem um potencial de competição menor conseguem aparecer. Quando isso acontece, essa frequência de impacto acontece na frequência certa isso é muito bom. Isso aumenta a diversidade de espécies. Vocês veem isso muito claramente nos períodos de incêndio que tem aqui na região de Lavras. O cerrado pega fogo. As plantas que queimaram abrem espaço para espécies fraco competidoras. Lembra do nosso R que a gente falou lá na aula de estratégia de vida? O nosso R consegue aparecer. Ele é um fraco competidor. K estrategista que a gente viu lá na nossa aula ele é um forte competidor. O R é fraco. Mas quando pega fogo diminui a quantidade de K estrategista e os R conseguem aparecer. Então veja, apesar de existir uma forte poder de competição ele é reduzido por um impacto, por uma alteração ambiental. Isso pode acontecer porque a árvore caiu e liberou luz. Isso pode acontecer por causa de uma chuva muito forte, de geada, de N coisas. Outro fator é a sequência de colonização. Isso é muito legal também. Você pode ter imagina e vamos voltar naquele caso da nossa ilha que surgiu no meio do oceano. Aí a primeira espécie que chega lá é um forte competidor. Puts, nunca mais que um fraco competidor consegue chegar. Agora, se um fraco competidor chegar e conseguir criar uma comunidade, ou seja, sozinho, ele não serve muito. Mas como ele é um fraco competidor com muitos indivíduos, que aí vem um segundo conceito que são as distribuições agregadas, ele ganha força. E com isso, inibe um forte competidor. Então, veja que conforme quem chega primeiro, pode mudar a estrutura da comunidade. Tá certo? Isso é muito importante. Se você tem uma espécie fraco competidor, mas ela chegou antes, pode ser que o forte competidor simplesmente não consiga nascer, brotar, porque o fraco competidor tomou conta do espaço. Agora, se o fraco competidor for retirado por algum motivo, por exemplo, por um impacto, aí pode bagunçar tudo de novo. E o caso das distribuições agregadas é mais ou menos óbvio, nós já discutimos isso lá nas primeiras aulas, onde, mesmo você sendo mais fraco, você saiu, você tem um ladrão, vamos pensar com arma, um cara forte contra 20 pessoas fracas. Pô, se você tá em 20 pessoas juntas, dá pra dar uma surra no que tá sozinho e é forte. Um morde o calcanhar, o outro passa uma rasteira, puxa o cabelo, faz o que for, mas 20 pessoas atuando junto podem ser mais fortes competidoras do que um sozinho. Então, as distribuições agregadas fazem com que o poder do alfa de uma determinada espécie possa não influenciar tanto na estrutura da comunidade. Tá bem? Eu falei pra vocês, essa aula é um pouco mais densa. Esses dois slides, esse último e aquele outro que eu avisei pra vocês é muito importante que vocês entendam. Tem vários conceitos que agregam vários aspectos ecológicos que a gente já conversou e cada um deles é importante que vocês entendam. Tá bem? Então, se preparem, vejam o slide, escutem de novo, tirem dúvidas depois, porque aqui tem bastante suco pra eu apertar vocês nas nossas avaliações. Tá bom? Falou! Tchau!